Agora, gente, eu vou conhecer a história de um casal. A gente estava agora há pouco batendo um papo, mas eu achei interessante. A gente tem falado muito aqui no programa que casal que trabalha junto continua unido. E muitas vezes as pessoas diziam, não, não dá certo, não vou trabalhar com a minha mulher, não quero minha mulher trabalhando comigo, que não dá certo, não combina, não consigo ser eu. É nessa hora que você tem que ter cuidado. Se você não consegue ser você, trabalhando ao lado da pessoa que você diz que ama, então você está tendo dupla personalidade. Porque se você está na presença, está na ausência e te incomoda na presença ou na ausência estar com aquela pessoa, reveja teu relacionamento. Para pra pensar se essa pessoa é a pessoa que você quer pra estar na tua vida. Porque não é só no trabalho, é em casa, em todas as situações. Pensa que chato você está se relacionando com uma pessoa, aí de repente você chega num local assim, aí a pessoa, minha amiga, abraça a pessoa, tenha um carinho. Aí a esposa ou a namorada olha assim, hum, que intimidade. Você tem que ser o que você é na presença, na ausência, não é assim. A gente tem que mostrar a nossa personalidade em todas as situações. Porque quem tiver que ficar vai ficar sabendo quem eu sou. Porque quando você tem várias personalidades, aí você já começa a colocar em xeque o seu caráter. Então eu começo o programa falando dessa forma, já pra chamar a atenção e um puxão de orelha pra quem diz que não dá certo trabalhar com alguém que se diz amare. E hoje eu tô aqui com o Sérgio Brito e também com a Silvana Batista, artesão, costureira, guerreiros que fazem um trabalho diferenciado e que vão contar uma história interessante. Primeiro assim, uma história que não vai ser gigante como a gente contou ali por causa do tempo, né Sérgio? Não é verdade, minha princesa Silvana? Sejam bem-vindos. Obrigado. Olha, ambos, na verdade, gostam de um pagodizinho. Isso. Disso eu já sei. Mas mais do que isso, imagina aí. Há 12 anos atrás, eles se conheceram num pagodizinho. Rolou aquele fica. Um beijinho na boca depois de 30 dias. Recapitulando, no dia seguinte, ele vai pra um lado, ela vai pro outro. Passaram-se 12 anos depois. Aí eles se reencontram. Todo mundo tem que ter uma boa amiga, não tem? Tem. Alguém que dizia assim, você se lembra de fulana de tal? Você já ligou pra... Não, não tem mais o número dela. Olha o número dela aqui. Isso. Você viu que eu dei uma resumida bem boa, né? Não, tá ótimo. Tá bom assim? E aí o que aconteceu depois desses 12 anos que se passaram? A gente se reencontrou, marcamos um encontro. E tal, e daí começamos realmente um relacionamento bem mais sério do que... Maduro, com mais maturidade. Nos perguntamos o que foi que aconteceu. Não era época, não era tempo. Como é que foi esses 12 anos? Aí a gente fala, não, o editor da vida, não. Você vai, agora não. Agora? Agora não. Vai passar por umas experiências? Isso. Porque essa mulher que eu quero te entregar é pra vida toda. Isso. Pronto. Eita, foi forte agora. Não foi isso. Foi forte. Gostou? Adorei. Gostou dessa força? Não vou te mandar agora algo ou alguém ou um momento, uma situação, porque você vai bagunçar tudo. Aí depois não tem como corrigir. Às vezes isso acontece na vida, sabia? Deus foi muito bom pra vocês, então. Passar as experiências na vida pra realmente você tirar o melhor daquilo, né? Ai, que lindo. Aí o que que aconteceu? Depois vem a história. Vamos contar a história que vocês construíram juntos. Já estão juntos há quanto tempo depois dessa história? Quatro. Quatro anos. Quatro anos. Nesses quatro anos, vocês resolveram, então, trabalhar juntos. Isso. O meu setor sempre foi o entretenimento, né? A questão de aluguel de som pra eventos. E com a chegada da pandemia, esse setor foi o mais afetado. Foi verdade. Ficamos parados realmente. Foi o primeiro que entrou, que começou a sair e foi o último a voltar praticamente. E tá voltando aos poucos. Aos poucos, verdade. Voltou realmente. E nisso foi, ela sempre trabalhou com artesanato também e eu vi e resolvi fazer também. Pois é, e eu soube que todo homem tem que ter uma grande mulher do lado. Eu costumo dizer assim. Verdade. Né? Verdade. Do lado. E aí eu acho tão bonitinho que ele vai contando as histórias, vai falando e ela vai olhando assim. Aí ela olha pra mim assim, tá vendo? Tá vendo? Assim é aquela coisa do encantamento que é o que fica, viu? A gente tem que se encantar até o final, viu amiga? Muito bom. Bom, e aí ela resolveu conversar com você pra vocês casarem o artesanato com a costura. Fala um pouco do teu trabalho. Como ele já trabalhava com essa área de som, né? Ele botava SB som. Então eu disse pra ele, Sérgio, vamos abrir uma empresa, vamos abrir uma empresa. Olha aí, mulher sábia. Já temos o nome. Aí ele disse, se a cor da tua cabeça, eu disse, é, dá certo. SB de Sérgio Brito e SB de Silvana Batista, vai dar certo. A gente junta o artesanato e cria o SB Mãos à Arte. E aí coloca de tudo um pouco. A gente dá aqui o nosso melhor e vamos que vamos. Muito bom. E aí vocês, como é que é feito esse trabalho com vocês? Ela vai costurando e você vai patindo pra parte das madeiras, né? Fazendo suas artes. Minha mãe é costureira, né? Sim. Então o que ela não mais reutiliza, não vai mais servir pra ela, eu pego pra mim. Faço bolsas, almofadas, tapetes, tem vários tapetes. É o reaproveitamento. É o reaproveitamento. Que acaba dando essas obras maravilhosas, essas artes perfeitas. E aí você entrou com a madeira. Entrei com a madeira. E a minha também é de reaproveitamento. Que legal. Aquele imóvel que tava jogado em vias públicas, né? Causando aí, deixando a cidade feia ou entupindo boeiras. Eu recolho. Que legal. Vou passando, eu vejo ali, eu volto e recolho, faço o beneficiamento e dou o destino real. Que é pra ser, né? Muito bom. Do excedente. E assim, você fazia peças de madeiras, tipo armários? Você mexia? Eu sou montador também. É um montador. Muito bom. E essa questão da costura pra você, Silvana, a gente percebe que você vai bem mais além também relacionado à costura. Não é roupas? Roupas. Não. É mais pro artesanato mesmo. Sim. Do patchwork, né? Sim. Que é o reaproveitamento com retalhos. E vão mostrando as peças de vocês que eu achei super interessante. E já vai mostrando. Quando você faz... A Jéssica tava de olho em tudo. É. Olha que coisa fofa. Aí é uma almofada. As almofadas eu procuro fazê-las personalizadas. Tá se sentindo só? Isso. Tá se sentindo só? Muito linda. Gostei. Aí tem as bolsas. Aqui é uma bola. Pra quem acha que é só uma bola, não. É uma almofada também. Muito bom. E pra você colocar também no quarto do bebê. Isso. Né? Até pra ensinar. Até nas creches. É interessante. Isso. Nas clínicas, as cores também. A bola geométrica. Geométrica. Você vai ensinando. Nós temos o cubo que ele tem as cores, números. Aí a criança pode justamente brincar nisso aí. Olha, isso aqui pra clínicas, né? Pra creches, né? Pra escolas. Super interessante. E aí você fala... Amei. Amamos. Olha só, gente. Uma mulher ou um homem tem sempre que ter uma necessézinha e diferenciada. Essa daqui eu amei. Um luxo. Essa vermelha tá um espetáculo. Tá? De parabéns. E tem os tapetes também, né? Os tapetes. Que eu tava vendo aqui. Olha que... Ah, não. Que charme, gente. Presta atenção. Olha só. Muito inteligente. E aqui são restos de retalhos, né? É. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui é uma xícara. Uma xícara? Uma xícara. Ai, gente. Que interessante. Uma xícara. Ai, que... É mesmo. Olha aqui. Mulher, mas você é muito inovadora, inteligente. Olha que lindo. Nossa, que trabalho maravilhoso. E esse trabalho de vocês se estendem num local ou vocês vendem através do delivery? Como é feitas as encomendas? Nos dois. Nos dois. Tem peças prontas e tem peças ainda para se fazer? Para se fazer, encomendas, que nós aceitamos através do nosso Instagram, né? Olha que lindo. Muito bom. Maravilhoso. A gente sempre fala que o SB Mosaarte trabalha com a ideia do cliente, né? Claro. A ideia do cliente. Muito bom. Vem para cá, Sérgio. Vem para cá para mostrar. Fiquei encantada com tudo. Aqui também tem para todos os gostos. Desde os meninos, das meninas e peças decorativas, geralmente, né? Nós temos a área lúdica, que são carrinhos bem simples. Não utilizamos nenhum tipo de prego ou parafuso. É mesmo? Já pensando na segurança da criança também. Nossa, é uma arte com cola? Cola. Com cola. Com cola. E também nós temos a parte para quem gosta de... Colecionadores. Olha. Atenção, as pessoas que colecionam aí carrinhos antigos. Olha só que interessante. Esse é um Ford Coupé, 1954, né? 60. 60. Olha só que maravilha. E assim, é impressionante como você tem a arte na mão, né? Você cria muitas peças diferentes. Olha, para quem é religioso, né? Para as pessoas... Uma representação do presépio. Sim, maravilhoso. Esse é um dos nossos quatro modelos. Nós temos quatro modelos diferentes. Muitos pedidos, né? Bastante. A gente trabalha muito com a questão do mês temático. Muito bom. Vivemos agora com o Dia dos Pais, né? Bastante saída de carrinhos. Aí vai chegando o Páscoa. Já já está chegando o mês de outubro, que é o das crianças. As crianças, justamente. Né? Olha que interessante. O que é esse daqui? Porta-ovos. Não, esse aqui eu achei muito legal. Porta-ovos. Sabe por que eu achei interessante? Porque às vezes as pessoas não sabem como armazenar os ovos. E o certo do ovo não é você colocar em geladeira nem deixar ele fechado. O certo do ovo é você deixar ele respirar. E olha aqui que interessante. Duvido que você vai esquecer que aqui tem um ovo. Não precisa nem ver. Mas é só passar a mão. Tem um ovo aí. Muito legal. Super inteligente. E pra parte também dos quartinhos pra decorar, né? Decoração, parte delícia. Ou de repente vai fazer um evento, um batizado. Porta-chave. Porta-chave. Todo mundo tem que ter. Isso. Todo mundo tem que ter um porta-chave em casa pra não esquecer. E um também um dos nossos carro-chefes que sai muito. Porta-celular. Olha, gente, um porta-celular. Que interessante. Agora, assim, é impressionante a inovação, né? Do dia a dia. Vocês sempre trazendo algo diferente pra conquistar o cliente, né, Sérgio? Isso. E muitas das ideias partem dela. Que bom, Silvana. Que maravilha. Eu sempre me passo as ideias e eu realmente mostro que vai dar certo. Aí você vai e faz as peças. No caso, eu realizo os sonhos. Ela pensa e não, tá bom, eu faço. Tá lindo, tá de parabéns. Primeiro, eu quero agradecer por vocês estarem aqui. As pessoas que quiserem conhecer o trabalho de vocês, tem o Instagram, não é isso? Instagram, é isso. Vamos lá, então. Você segue lá no Instagram, SB, Mãos à Arte, tá? E dá lá seu like, curte, comenta, deixa sua ideia também. Muito bom. Eu tava agora falando de casal que trabalha juntos. E eu queria, assim, eu vejo que o Sérgio e a Silvana são bem comunicativos. O que falar pra quem tá em casa, que muitas vezes tem mil e uma ideias e muitas vezes não coloca em prática. Podendo ter a parceira ou o parceiro pra trabalhar juntos. Porque aqui é como você falou, você coloca a mão na massa, ela também, mas ela traz as ideias. E aí soma com o que você sabe fazer e tão bem feito, né? Ambos. Isso é legal, né, Sérgio? Tem uma frase que diz assim, é, quem dorme sonha, né? E quem acorda, realiza, né? É aquele empurrãozinho, né? Muito bom. Desde já, eu desejo que vocês continuem fazendo esse trabalho de vocês. Que vocês cresçam bastante. Que vocês possam conquistar muito mais do que vocês imaginam com esse trabalho feito. Porque aqui é uma boa obra. Aproveitando, eu quero agradecer aqui as feiras, né? Sim. As feiras, principalmente Nós Podemos Mais, que é uma feira empreendedora para mulheres. Eu quero agradecer aqui a Laís, que é a dona do projeto. Certo. Que nos abriu essa porta. E agora também tem a Expofeira, que é da Macaúba com o senhor Edivaldo. É onde a gente tá mostrando. Tá certo. Mas a gente veio mostrar o trabalho deles, que a gente quer divulgar. E você pode ir pra várias feiras que estão espalhadas aí pela nossa capital. Lembrando que são muitas, né? E você também que quiser divulgar a sua feira, entre em contato com o nosso departamento comercial, tá bom? Pra que a gente possa divulgar a sua feira. Lembrando, desde já, que a gente traz os nossos empreendedores, pessoal do artesanato, pra mostrar o trabalho deles. Porque eu acho que às vezes encontra essa dificuldade, né? Porque são muitas pessoas que estão nas feiras. E aí, de repente, o trabalho passa, muitas vezes, despercebido. E aí, esse trabalho que a gente já vem desenvolvendo há quase dois anos, é pra mostrar o trabalho destes empreendedores e dizer pra vocês que eles estão lá no Instagram. Procure conhecer a história, procure conhecer o trabalho, que dá tudo certo. Muito obrigada, tá? Obrigada de coração a vocês. Obrigada. Obrigada.